Cada um tem uma cabeça, uma cabeça de pensar, de agir. O Ronaldo achou que o que ele fez foi melhor para ele e o que eu fiz foi melhor para mim. Acho que não tem que ter comparação. Acho que cada um pensa diferente, pensa dessa maneira. Eu conduzi dessa forma e estou feliz assim. Então, acho que nós temos que trocar nossa vida para frente. O Ronaldo não vai parar, não vai morrer. Ele vai seguir a vida dele e o Flamengo também. Então, nós temos que olhar para frente para que a gente possa ter os nossos resultados. Cara, eu acredito que se fosse outro clube, meu modo de pensar e meu modo de agir seria a mesma coisa. Até porque eu sou profissional, eu firmei um contrato de dois anos e quatro meses e eu tenho que cumprir, independente do que está acontecendo. Claro que a gente fica chateado, mas depois tenta entender, tenta negociar, tenta conversar para que as coisas possam ser resolvidas. Então, eu acho que se tivesse outro clube, a minha forma de pensar e agir seria a mesma coisa. Tenho certeza que estamos fazendo o maior esforço possível e a escolha possa ser resolvida. Eu estou preocupado só de jogar futebol, de fazer gols, de jogar bem e poder sempre botar o Flamengo onde merece, que é na primeira colocação. Música